Os sete torcedores do Corinthians que morreram em um acidente de ônibus ao voltar de Minas Gerais serão velados nesta tarde no interior paulista. O velório coletivo vai ocorrer em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Os integrantes da torcida Gaviões da Fiel assistiram ao empate em um a um de Cruzeiro e Corinthians. O grupo de torcedores saiu do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e tinha como destino final a cidade de Taubaté, no interior paulista. O acidente ocorreu cerca de 30 minutos depois da partida, no quilômetro 520 da rodovia Fernão Dias, região metropolitana de Belo Horizonte. A Agência Nacional de Transportes Terrestres afirma que o ônibus está em situação irregular. O veículo não possui registro e nem autorização para viagens interestaduais com passageiros. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as causas do acidente.